Música Cuida galerinha Caçadinha finalizada galera Tá escuro rapaz Caiu um toró, chuvinha fina logo de manhã Talvez agora Seja umas seis e meia Tá escuro, chuva boa Aqui ó Galera, graças a Deus Caçadinha finalizada Não precisou entrar na barraca não Cheguei e vi os patos aí Aí Entrei na lagoa Situação O sistema aqui é bruto Entrei na lagoa E fiquei Sentado ali dentro da água Galera E os patos comendo E os patos comendo Isso é uma caçada que a gente não pode ter pressa Não pode ter Se apressar Pra tirar Esse cara se apressar É complicado Eu digo Se for pra dar certo Eles vai passar perto de mim Galera e deu certo Viu Tava mais ou menos com uns Quinze minutos que eu tava dentro da água Era cinco patos Dois patos Veio passando de lá pra cá Comendo perto de mim Que foi a primeira Essa pata fêmea Porque Tava muito perto E eu não arrisquei Esperar eles em parear Podia esvoar E eu achava que os outros iam voar E ia embora Achando que era só um garantido Aí os outros Viam descendo assustados Ranquei a cabeça desse outro machão Um cangote Asa branca Galera Patão Asa branca De imediato Vinha mais dois atrás Só fiz trocar o cartucho Outro machão Asa branca também Galera Show Caçadinho Show de bola Graças a Deus Concluída Um abraço aí Com meus parceiros Aí Olha aí parceiro E Sobral Vamos dar uma força No canal do rapaz Que o rapaz é top Vou trazer ele aqui Qualquer hora Galera Perigosa aí 28 roços Espingarda muito top Espingarda de um amigo meu Só vendi ela Porque comprei uma mais grossa Mas é uma 28 top de linha Já consegui abater Vários patos Com essa espingarda Muito top E é o seguinte galera Muito Marreca Muito paturi Mas Não vou ficar não Tem muita chuva Vou embora Graças a Deus Não há do que eu reclamar Três patão Almoço garantido Valeu Obrigado Se der uma pisadinha Eu já Olha os patos Galera Mas não Não achou os patos Não Os patos Estão me enganando Dei uma voltinha Na juritina Mantei cinco avontes Aí também Dez juritina Vanambuzinho pequeno Finalização da caçadinha De hoje De vinte e dois Três moco Foi água De tarde até agora Na hora de chegar em casa Ó chuva boa Aí galera Fui dar outra voltinha Agora a tarde ali Deu outro Viu Deu outro bichinho Cheguei agorinha Chega de noite Estava Rinha saindo Já tinha saído A barraca Baixou num pau Manjicão lá Aí deu só pra mim Sai devagarzinho Deu certo Tinha cinco patos Morreu quatro Tá bom demais Deixar eu dar semente Salve meu amigo aí Snipe Leão Branco Um abração Obrigado pelos vídeos